Bem-vindo ao canal PadaOnePlay E quem falar com vocês é o PadaOne E é o seguinte, estamos aqui de volta com o nosso vídeo de Minecraft E vamos pegar nossas headstones Vamos pegar nossas headstones Estamos só dando uma volta aqui para poder pegar uns... Pegar coisinhas, né? Pegar... precisamos de loot Muito loot, mas aqui não cai do céu Aqui a gente tem que pegar o loot A única coisa que cai do céu aqui, eu não sei qual Tem uma caverna aqui, vamos dar uma... Vamos dar uma pesteira nessa caverna aqui O cai do céu aqui é Creeper Igual caiu o último que vocês viram Tem zumbi aqui também Eita ferro, mas tem ferro, dane-se Vamos partir para cima do zumbi Ele bateu, filho da mãe Toma zumbi, filho da mãe Vamos comer uma carninha aqui Para recuperar a vida E vamos pegar nosso ferro O importante aqui é ferro Não tomar ferro, pegar o ferro aqui Porque precisamos de ferro Para poder pegar Sabe o que? Pegar nossa Headstone, galera Aqui é... Vamos fazer nossa cidade Headstone aqui Eu vou tentar fazer no Vanilla, né? O máximo possível que a gente consegue fazer O máximo possível no Vanilla sem mods Mas eu vou abrir uma outra série aqui de Minecraft em breve Que vai ser com o mod Feed the Beast Cara, eu gosto muito do mod Feed the Beast Não sei se você conhece Não conhece pesquisas na internet aí É muito bom E é malo Opa Vamos botar luz 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 Opa Quebra Toma 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 Ae garoto Tomou Vamos pegar aqui um carvãozinho Aqui Não tem ninguém nas minhas costas E... Aqui tá meio esquisito, hein? Vamos pegar esse carvãozinho aqui e vamos partir Eu acho que tá escurecendo Tá caindo no próximo daqui O que será que é isso? Água? Neve? O que será que é isso? Eu não sei o que será que é Muito bem, vamos lá, vamos sair fora Vamos sair fora, tá escurecendo Vamos voltar pra nossa casa, desenvolver nossos recursos Depois a gente volta aqui pra poder continuar mais umas paradinhas Então meio longe, vamos sair fora Deixa eu ver se eu caminho certo Ih, ah, caminho certo Tá aqui, tá aqui minha casa Minha casa, pera Eita ferro Deixa eu sair fora Ae, uou Pronto Espero que não venha nenhum zumbi que abra a minha porta Bom, vamos fazer o seguinte agora Vamos entregar aqui nossas coisas Muitas coisas que eu peguei Opa, esse aqui não Esse aqui vamos botar pra cá Caraca, vamos pegar um pouquinho e botar lá embaixo Queimar aqui uma... Queimar a cara? Vamos queimar a cara lá embaixo, né? É, não tem muita madeira Vamos levar uma madeirinha também pra baixo Pronto Vamos lá pra baixo Vamos fazer... Vamos meter aqui o nosso QG aqui embaixo Espera aí Espera aí Vamos botar pra queimar Vamos botar pra queimar Tem um ferrinho aqui também Show de bola Caramba Caramba, eu já botei escadinha em tudo Deixa eu ver se eu botei Ah, botei escadinha em tudo Isso aqui ficou torto Ficou feio Vamos tirar e botar de novo Pronto Aí, sim Bom, galera A casa está formando Pena que aqui nesse meu QG aqui embaixo não tem Nós vamos continuar pra cá Vamos continuar pra cá Deixa o meu QG aqui Nós vamos dar uma continuada aqui nessa direção aqui 3, 3, 3 Bom, eu estou aqui descendo E vamos descendo Agora vamos cavar direto aqui Bom, foi o seguinte Quando eu começar a achar os minérios Eu volto aqui no vídeo, beleza? Senão vocês vão ficar vendo aqui o vídeo à toa E aqui é só ligar quando está acontecendo alguma coisa Já volto Assim que achar alguma coisa Algum minério, alguma coisa maneira Falou? Valeu! Bom, galera Voltamos aqui Que é o seguinte Eu vou fazer aqui a minha picareta de ferro, né? Porque já peguei um ferro aqui Foi show Ó, meu ferrinho está aqui Eu vou fazer uma picareta de ferro Vou explicar o porquê Eu vou explicar Vou explicar o porquê Porque para pegar a nossa headstone Somente com picareta de ferro Dá para fazer duas picaretas Mas eu não vou fazer não Vou fazer essa Eu vou fazer essa aqui E vou fazer mais umas de pedra Porque pedra, cara É praticamente infinito, né? Esse outro mod que depois eu vou trazer para vocês Cara, dá para fazer uma ferramenta que se... Você pode reciclar a ferramenta É muito maneiro Tá bom Ah, certo? Tá bom Dane-se Caraca, muita coisa que eu fiz Acho que eu exagerei Deixa eu deixar esse ferro aqui Deixa essa madeira aí Esse monte de coisa aí também Deixa isso aí Deixa isso Caraca Aqui De ferro Deixa aqui em cima Pronto Pronto Deixa isso aí também Vamos fazer duas filirinhas Tá bom Tem esse tempo Pô, coisa para caraca aqui Pronto, vamos lá Deixa aqui a escadinha Vamos lá embaixo Continuar aqui Então beleza, galera Vou continuar aqui minha peregrinação Daqui a pouco que eu volto Porque realmente não achei nada, cara Olha só que azar Não achei nada de headstone Não tem carvão Não tem ferro Pô, meio lugar horrível, cara Mas vamos tentar descer mais um pouquinho aqui Beleza? Daqui a pouco eu volto Galera, voltando aqui Eu meio que me estrepei Vim cavando aqui Queria chegar Cheguei na camada qual? Trinta e oito aqui Trinta e sete O que aconteceu, galera? Putz Uma ravina bem aqui Só que eu sou muito ruim nesse anjo aqui Eu vou acabar morrendo nessa bodega Vamos cavar mais um pouquinho aqui Para a gente ver E aí Só que eu estou bem no lado da ravina Que vai estreitando Eu vou ter que cavar para dentro Para poder Tentar descer Mas eu vou pegar na ravina Eu acho que eu vou A ravina vai acompanhando Esse desenho que eu estou fazendo aqui Se eu for cavar para lá Deixa eu ver até onde vai essa ravina Viu? Ela está indo para lá Putz Que azar, hein? Peguei a ravina Deixa eu botar aqui Porque assim eu não caio Putz Peguei Mas se eu cavar para dentro Acho que eu não pego a ravina não Dá para ir Tem um ferrinho bem ali, cara Estou tentado ali Será que dá? Será que vale a pena arriscar? Cacilda Quase que apertei o botão errado Cacete Quase que eu fui para o saco agora Quase que eu fui para o saco Apertando o botão errado Putz Que nervoso Não vou inventar moda não Acho que eu vou botar aqui A minha Deixa eu botar aqui O aparador de corpo aqui Pronto, vou cavar para cá Porque caraca Aí Suí frio agora E vocês? Suaram frio? Caraca Meu amigo E eu não cheguei na redstone, cara Não peguei nenhuma redstone Não peguei nada na verdade Até agora Deixa eu cortar o vídeo Quando eu cheguei Falei para vocês que ia cortar Depois ia continuar Não consegui pegar nada Bom, vou ter que fazer o seguinte Vou ter que cavar para dentro agora Dar uma parada aqui De descer Tem que cavar para cá Para continuar para frente Para poder descer Porque aqui realmente Babou o esquema aqui Aqui babou o esquema Posso dar uma subida aqui Só para a gente poder Ver Ver qual é o esquema Não é bom não abusar muito não Porque agora Você apertando para cima Ele vai sozinho Então vamos inventar moda, tá vendo? Vamos inventar muita moda não Não, deixa ela aqui assim Bota aqui assim Só para saber que tem uma rabina aqui Bom, se assim não vai cair lá embaixo, né? Vai cair lá embaixo Porque eu vou perder tudo Dos meus itens aqui O meu objetivo é não perder itens É tentar não morrer também, né? Bom O meu objetivo é tentar não morrer Já vamos meter aqui uma Não, tem umas luzes aqui Mas pode vir um morcegão Vamos cavar para dentro Então foi o seguinte Vamos cavar aqui para dentro Vamos cavar para baixo então Agora aqui Fazer o que? Fazer uma coluna de quatro aqui É a vida Depois a gente vem aqui decorando Essa parada toda Vamos botar na escadinha Para poder subir tranquilo E é isso Mas eu quero realmente Mostrar nesse episódio ainda Eu pegando alguma headstone Então eu volto daqui a pouco Assim que eu achar uma headstone Beleza? Vou cavar até lá embaixo Valeu Fui, fui não Daqui a pouco ele volta Galera, seguinte Voltando aqui Não achei a headstone Mas achei o que? O ouro Vou mostrar para vocês aqui Pô, eu tive que pegar Minha pecaritinha aqui Vou pegar barrinhas de ouro Olha que beleza É o começo Não foi a headstone Mas já foi o ouro Está meio escuro aqui Eu estou sem Eu achei um Caboclo no meu buraquinho aqui Eu estava cavando Eu achei uma caverna Que vai para lá Que vai para lá Espero que eu não me perca E que vai para cá E tem um rio ali Mas eu não vou para cá não Eu vou subir aqui de volta Porque eu achei outra Que veio para cá Eu já peguei tudo que tinha aqui Só que agora eu tenho que voltar Para o meu QG galera Bom, achamos o ouro Não achamos a headstone Mas bom, daqui a pouco eu volto Deixa eu continuar cavando Mais um pouquinho para cá E a gente já volta aqui Não tem? Galera, voltei aqui Tive que Opa, não tem não Não sei o que tivesse Tive que voltar aqui Além de eu estar com muitos itens Ó Tem que devolver algumas coisas aqui Mandar fazer um ouro também Mandar fazer um ferro E não tinha mais tocha também Preciso de tocha Não é mais para continuar cavando Daqui a gente lá sem tocha Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui Pegando Minérides Vai ser o nome desse vídeo aqui Eu acho E vamos nessa galera Tem muita coisa aqui para fazer E ainda não achamos a nossa headstone Beleza? Agradeço a audiência de vocês Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Valeu Fui!